No Aftermath Extra de hoje, Top Editoras, lançamentos da Paper Games e The Meeple mais Arca dos Jogos. Pra quem ainda não sabe, tá rolando a série Top Editoras Nacionais aqui no canal. Já tem vídeo da Conclave, da Redbox e da Cronos. Quando cada um desses vídeos chegarem a mil views e 150 likes, vai rolar uma ação promocional no canal. Então não deixa de ver e compartilhar entre os amigos. A Paper Games anunciou na semana passada sete jogos, sete lançamentos. Desses sete, três eu já joguei. King Domino, Saboter e Manhattan Project Chain Reaction. King Domino é sensacional. É um jogo leve que todo mundo tem que ter na coleção. Porque ele atrai desde os novatos até os jogadores mais pesados. É bem bacana, eu joguei e curti demais. Saboter é sensacional. É um party game pra você jogar com um grupo bem grande. De todos os jogos que eu joguei, aqueles que eu mais dei risada e me diverti com a rapaziada, foi jogando Saboter. Desses três, o Manhattan Project foi o que eu menos curti. Eu não achei legal. É um set collection que você tem que fazer uns combozinhos pra montar. Não me deixou muito feliz. Eu joguei mais duas partidas dele e depois nunca mais vi o mesa. Dentre os jogos que vão ser lançados e que eu ainda não joguei, Luna e Subúrbia estão na minha wishlist há muito tempo. Na descrição vai ter o link mostrando todos os jogos que a Paper Games vai trazer. No último dia 13 rolou o The Meeple em Niterói. Vai rolar agora um vídeo que eu gravei lá com o Leandro e com o Gabriel explicando um pouco essa junção. Então rapaziada, já dá um curtir aí pra fortalecer. Escreve nos comentários o que você achou desses novos lançamentos da Paper Games. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Um forte abraço e até mais. Boa tarde, eu sou o Leandro Mendes. Eu sou o Gabriel Calderon. Nós somos os organizadores do The Meeple, evento que acontece mensalmente aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. O The Meeple começou em dezembro de 2015. Como um encontro, era uma coisa mais informal. As pessoas aqui de Niterói que já tinham um grupo começaram a se reunir aqui no Ticotol. A partir de maio, mais ou menos, o evento foi tomando corpo, começou a crescer, a gente começou a fazer ele mais organizado, se preocupar mais com a questão de uniforme, de sinalização, começar a receber melhor as pessoas. Começar a trazer um acervo maior, contactar as editoras para participarem do evento. E aí foi uma crescente, o evento foi tomando mais corpo e a gente está aí chegando na 18ª edição. Uma novidade, algumas novidades na verdade. Primeiro a gente mudou a nossa logo, a gente já estava querendo fazer há algum tempo. Aproveitamos a mudança da logo para anunciar também a junção do evento com a Arca dos Jogos. O Gabriel vai falar um pouco mais sobre a Arca agora. A Arca dos Jogos é uma empresa que oferece serviços e conteúdo próprio. A gente faz monitoria, a gente oferece organização de eventos, consultoria, workshops em geral. E já há mais ou menos um ano, a Arca e o Meeple já vêm flertando. Os nossos monitores já estão trabalhando aqui e com o tempo acabou que a gente acabou englobando tudo em uma coisa só. O Leandro entrou para a Arca com a gente e o Meeple se tornou um evento da Arca dos Jogos. Basicamente o que a gente tem tentado fazer no Meeple é melhorar cada vez mais, profissionalizar o evento o melhor possível. Trazendo designers para apresentar os protótipos, trazendo as editoras para apresentar os novos jogos que vêm. Fazendo alguns eventos especiais. Hoje, por exemplo, a gente está tendo em parceria com a Legion, o Board of Card Games, o torneio regional de Carcassone. A gente está sempre tentando ver o que a gente pode fazer para fazer o evento crescer cada vez mais e tornar ele mais divertido para todo mundo. Show! Oi! 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 Oi!